Música Muito bem, nós já estamos ao vivo aqui direto dos estúdios da TV em Tempo para mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. São 11 horas e 9 minutos. Bom dia, Marcia Lasmar. Bom dia, Marão Augusto. Com muita energia. Com muita emoção. Com muita alegria. Com muita... Com muito entusiasmo. Com muita... Emoção de novo. Acabou, acabou o repertório. O que aconteceu? Eu estou parado ouvindo o que o diretor está falando. Gente, quando eu parar, porque a Mara Augusto não. A Mara Augusto é wise, para não dizer aquele negócio das galáxias. Vamos lá, vamos lá. Ele consegue conversar. Não precisa explicar esse negócio. Agora eu não consigo, eu falo. Eu não consigo, eu falo. Vamos lá agora. Aí virou confusão na cabeça da Marcinha. Marcinha, como seria você anunciando o Agora Impresso ali no sinal? No sinal. Olha o agora que traz nesse... Você sabe, eu lhe pergunto isso, porque hoje a gente precisa ter versatilidade, né? Então, a gente às vezes apresenta o programa, às vezes está fazendo reportagem, às vezes está ali produzindo, escrevendo, né? Então, de repente, amanhã você é convocada para estar na linha de frente da equipe de vendas do Agora Impresso. Como seria a Mara Augusto no Terminal 3, ali na Cidade Nova. Vamos lá, minha gente. Vamos comprar o Agora Impresso, que o Agora Impresso agora traz um caderno especial de emprego, porque você começa 2016 com o pé direito. E se você não comprar, eu vou falar mal de você no programa amanhã. Então, compre agora só 50 centavos. Mais ou menos isso. Cada um usa o que tem. E, Gisele, não tem aplausos, Gisele. É, cara. Eu tenho que fazer aqui agora o áudio. Faz aí, eu vou te ajudar a bater palma pra mim. Ô, Gisele, vamos lá. Bote palma pra você aí, Marcelo. Vou bater palma pra mim. Uhul! Valeu, valeu. Gostei, gostei. Gostei. Olha aí, deixa eu falar. Quinta-feira... Olha lá. O que é que tu falou isso? Falei de mim pra mim. Falei de si pra si. Edição de número 1305. Esse é o nosso Agora Impresso. Nossa, já? Esse é o 1.300 e 5. Já, Amaral. 1.300 e 5. Parece que foi ontem que a gente lançou o Agora Impresso aqui no programa, né, Márcia? É bacana a gente ver o sucesso desse jornal que é comprometido com as comunidades, que traz além, é claro, todas as informações de polícia, traz também informações do interior e que hoje, especialmente nesta semana, tá com raio-x, né? Coisa bacana. Amaral, que coisa bacana mesmo. Além das manchetes que você confere aí na primeira página do nosso Agora Impresso, que traz aí muitas informações e muitas notícias, está até amanhã, só até amanhã, trazendo também o caderno Raio-X, o mapa do emprego. E, gente, muito legal que a gente vem acompanhando aí durante todos esses dias da semana, desde o dia 10, no domingo, que o Amazonas em Tempo, o jornal Amazonas em Tempo e também o nosso Agora Impresso traz pra você que tá aí do outro lado o caderno Raio-X, o mapa do emprego. E hoje, especialmente hoje, a gente já conversou sobre os concursos públicos, já falou sobre a construção civil, já falou sobre cursinhos, como você se prepara, você que quer ser concurseiro, e hoje a gente tá falando aqui sobre empreendedorismo, que é a receita pra vencer a crise. E dá várias dicas de como você que perdeu aí o trabalho, tá com a sua indenização em mãos e não sabe o que fazer. Pois é, o empreendedorismo é a solução. Dá as dicas de como começar negócio, diz quais são os negócios de sucesso, e diz também onde você pode procurar informações, como, por exemplo, no Sebrae, que te dá todo o know-how de informações pra você ficar muito por dentro, muito a par, se você quer abrir a franquia, se você quer iniciar uma franquia, que também é possível. Tudo isso você encontra no Raio-X, o mapa do emprego, que tem o oferecimento de Ana Figueroa e Estácio Amazonas. Hoje tem ainda jornal, tenta achar aí na banca de revista, nos pontos, mas amanhã é o último dia de você adquirir o Agora Impresso e o Amazonas em Tempo, com todo esse destaque do caderno Raio-X, o mapa do emprego. Não dorme no ponto, não. Amaral. Agora, Marcia Lasmar, ainda falando sobre o Raio-X, o mapa do emprego, eu quero dar uma dica pra você que perdeu e acabou, por algum motivo, não comprando as edições anteriores do Amazonas em Tempo e do nosso jornal Agora Impresso hoje. E, claro, eu estava lá no Portal em Tempo em www.entempo.com.br e descobri que está tudo postado lá, ou seja, por meio da internet, acessando o Portal em Tempo, você tem acesso automaticamente a todas as edições anteriores do Raio-X do emprego. Vou pedir até pro diretor Ivan Nascimento acessar pra mim o Portal em Tempo, www.entempo.com.br e vou dar o caminho, vou dar o caminho pra você aqui online. Coloca aí, diretor, clica aqui, olha, clica aqui no banner, bem ao lado dos destaques. Perdeu o emprego? Clica aqui no banner. Não, aí não, diretor, aqui no banner, vai. Diretor, vai clicar, vai abrir aqui pra você as três últimas edições. Clica nessa aqui, diretor, essa aqui do Raio-X, 14 de janeiro. Diretor, vai clicar e vai abrir pra você o caderno do dia 14 de janeiro. Vai já abrir aqui, olha, nessa parte branca lá, diretor, na parte branca, clica aqui. Isso. Diretor, vai clicar, aí você pode fazer isso na sua casa. Olha, dá pra dar um zoom e aí ele vai folhear aqui pra você todas as edições do Raio-X Manaus, o mapa do emprego com as oportunidades que você precisa. Eu fiz isso hoje pela manhã, verifiquei todas as edições anteriores e tá tudo disponível pra você lá no nosso portal de notícias, o entempo.com.br. Que bacana, né? Beleza pra você essa colher de chá que tá de olho em uma vaga de trabalho, precisa se qualificar. O Raio-X, mapa do emprego do Entempo, no oferecimento de Ana Figueirói, Estácio Amazonas, Marcia Lasmar, funciona que é uma beleza. Então, pra ter aquela versatilidade, por isso que eu brinquei no início do programa. Porque quando você tem informação e qualificação, você pode sair de um ponto a outro, de um emprego a outro, de um tipo de trabalho para o outro, pode migrar de uma fonte para outra sem nenhum problema, porque você vai ter qualificação pra isso, Marcinho. E é muito show de bola, viu, Amaral? É só você ir lá e pesquisar as edições anteriores pra obter aquela, tirar aquela dúvida e obter as informações que você, porventura, perdeu em algumas das edições, em algumas das edições do nosso Agora Impresso. Vamos lá pros destaques do programa de hoje. São 11 horas e 15 minutos, você que tá aí do outro lado, a gente vai trazer informações, as informações que nós preparamos hoje. Um resumo, porque tem muito mais, pra você que acompanha o programa da comunidade, Notícias de Polícia. Polícia descobre oficinas de desmanche de carros roubados aqui na capital, na Zona Norte. Dois mecânicos acabam presos. Um fabricava documentos e adulterava chassis de veículos, e o outro desmontava os carros para vender peças no mercado negro Amaral. Um esquema criminoso que o programa da comunidade traz em detalhes hoje, que foi descoberto pela polícia na Zona Norte de Manaus, onde estão os principais focos deste tipo de crime da Zona Norte. As peças desmanchadas eram distribuídas para todas as outras zonas da capital, em um esquema que também contava com a fraude na documentação. requentava documento de carro para vender veículo roubado como se fosse regular. É destaque de polícia nesta edição do Agora, que traz ainda dono de loteria assaltado aqui na capital amazonense. As imagens mostram o momento da ação criminosa lá na Vila da Prata, Zona Oeste da capital. Observe. O dono para o carro e é surpreendido por dois bandidos em uma motocicleta. Eles fazem uma ação criminosa muito rápida e que nesta edição nós vamos trazer também em detalhes. Olha só, Amaral, imagens realmente ali que chocam, viu? E a gente vai trazer também notícias de Parintins. Polícia procura homem suspeito de aplicar golpe da TV a cabo. Dez pessoas foram enganadas por ele e Parintins na ilha. As investigações continuam, Amaral. O giro de notícias do interior também vai a Tefé, onde a polícia incinera mais de 70 quilos de drogas apreendidas durante operações de combate ao narcotráfico lá em Tefé. É importante essa ação da polícia que o Agora traz em detalhes para você que está ligado com a gente. Obrigado pela sua audiência, ligue e participe do Agora. Ele é o programa da sua comunidade. Muito mais informação, muito mais notícias. O Agora desta quinta-feira já começou. Música 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 Música